E agora estamos na linda Vila Percatória, das mais bonitas vilas portuguesas, de pescadores, que hoje é um belo centro turístico, estamos no Campoéia, fica em Lagoa, no Algarve. Vocês vão olhar comigo e vão ver que é esse sítio maravilhoso. São 5 da tarde, com um mar que parece prata. Praia do Carvoeiro. Praia do Carvalho.